Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! Você que está aqui pela primeira vez, é muita satisfação tê-lo aqui conosco, tá? Estou te convidando também para você se inscrever no nosso canal, clica do lado para você ser notificado de todas as novidades que nós colocamos no ar, todos os novos vídeos. Tem um sininho do lado, você clica nele, tá? Assim, subir o conteúdo novo, você vai ter rapidamente um aviso. Se você tem uma dúvida, uma pergunta que você quer fazer, pode colocar na seção de comentários que rapidamente vai ter esclarecimentos, tá legal? Se você tem aquela duvidazinha que você tem, assim, vontade de fazer, perguntar, fica à vontade, tá? E uma coisa muito bacana e muito boa que pode resolver muito a sua vida. Faça uma consulta conosco, o número está passando aqui embaixo, 5532-991848102. A consulta é aqui, pelo nosso WhatsApp, tá? O número que eu acabei de passar para vocês. Pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. E nessa consulta, você vai ter esclarecimentos, detalhes da situação, vai ter também orientações espirituais e também a possibilidade de você fazer um trabalho para resolver a situação. Seja ele trazer a pessoa amada, como pode ser um arrasto, puxada ou uma amarração amorosa, forte, para acabar mesmo toda aquela situação ruim que você está vivendo. Nessas puxadas, podemos também ter o casamento espiritual ou algum ritual, assim, para você colocar a pessoa mais tranquila. Ou mesmo um axé de prosperidade para você ter sucesso no seu negócio, numa prova que você vai fazer, numa seleção de emprego. Ou mesmo, também, você expulsar e tirar um inimigo, vizinho, alguém que te perturba muito de perto, tá bom? A consulta é bacana, é uma coisa muito importante. Você vai sair dessa situação de tristeza, dessa sensação ruim, e vai ter uma palavra amiga para te orientar e fazer com que essa situação desagradável, esse problema, seja resolvida, enfim. Traga para nós a espiritualidade amiga muito poderá te ajudar e te condicionar a ter essa paz e essa harmonia com seu muito desejo e a felicidade. Bom, o ritual de hoje é na energia, na natureza, a força do povo da natureza, a força da cabocla das matas, tá? Você tem o parceiro, a parceira, um amigo, uma pessoa que está muito nervosa, está te tratando mal, está subindo pelas paredes, te dando coice, pontapé, está sendo muito ruim mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ritualizada para adoçar e deixar essa pessoa mais tranquilinha no laço. Pode ser chamado, por alguns, de um sossega mesmo para a pessoa ficar tranquila. É um trabalho que você faz ele, percebe a pessoa ficar suave, tranquila, e a paz volta ao seu lar e ao seu relacionamento. É muito bacana, tá? É uma sossegada mesmo nessa pessoa. Ela está tensa, está nervosa, vamos colocá-la do jeito certo e nos caprichos, tá? Te tratando com gentileza e colocando você devidamente com o valor que você merece. Você é uma pessoa amorosa e dócil, tá? Adoçada mesmo. O que você precisa nesse ritual? Na força da cabocla das matas. Você vai precisar de uma batata doce, uma vela branca, papel. Estou usando a caneta aqui também, então a faquinha aqui que a gente vai usar. Essa batata doce, o primeiro passo é o seguinte, essa aqui está crua, mas você vai cozinhar a batata doce, tá bom? Você vai cozinhar essa batata doce, ela vai ficar mais molinha, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai, aqui no sentido da esquerda para a direita, você vai fazer um cortezinho que ela vai estar mais macia quando ela ficar doce, tá bom? Aqui eu estou dando o exemplo para você entender. Estou fazendo aqui, ó, o cortezinho bacana aqui para fazer um buraquinho aqui para colocar. Ela doce, assim, após ser cozinhada, fica mais tranquilo. Está aqui o buraquinho, você vai escrever o nome dessa pessoa aí que está nervosa, seu parceiro, sua parceira. Importante, pode ser feito em qualquer momento, em qualquer lua, qualquer dia da semana, você quer resolver, você vai resolver naquele momento que precisa. Você vai escrever o nome todo da pessoa aqui, você tem o nome todo, tá? Vai dobrar bonitinho aqui, bem pequenininho, tá? Tá, bonitinho, e vai colocar no lugar onde você fez o buraquinho aqui, tá? Eu fiz aqui, tirei a lasquinha, estou devolvendo essa lasquinha aqui porque eu tirei uma lasquinha. Se você fizer só um buraquinho tranquilo ali, dá para você colocar e apertar, está perfeito, a ideia é essa mesmo. Isso aqui vai ser uma sossegada no menino, para ele ficar bem calmo, bem bonitinho, bem dócil, sossegar a gatinha ou gatinho lá tranquilamente. Fez isso, agora a gente vai acender a vela, tá? Preste bem atenção, acende a vela, você vai chamar o nome da pessoa sete vezes, tá? Coloquei a batata frente, a vela está mais próxima de mim, você vai falar o seguinte, no início você vai falar assim, Fulano de tal, 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 sete vezes o nome da pessoa. Sabe o nome todo? Fale o nome todo. Você quer falar só o primeiro nome? Concentrando, pensando na pessoa. Faz no local tranquilo da sua casa, sem barulhado, sem televisão ligada, sem rádio, tranquilo. Tira o momento, faz lá, tranquilo. Após chamar o nome da pessoa sete vezes, você vai dizer, Ó, caboca das matas, quero que adoce, enlace e sossegue fulano de tal. Falando somente o nome. Preste atenção. Ó, caboca da mata, quero que você sossegue e enlace fulano de tal. Por que o enlace? Porque também alguns chamam que é a laçadinha da caboca da mata. Só que é uma laçadinha que vai deixar a pessoa no capricho dócil mesmo, porque vai tirar aquele nervosismo, vai tirar o rancor, o ódio, e a pessoa vai ficar mole, bacana contigo, sossegar debaixinho do seu pé, tá bom? Então, prestou bem atenção. A batata tem que estar cozinhada. Você vai fazer o buraquinho, vai fazer, vai colocar a vela, vai falar isso. Aí, a vela vai acabar. Essa batata tem que ser colocada num local da natureza, perto do mato, pode ser perto de uma árvore, na natureza. Nada de colocar no lixo e preferencialmente não no vaso de planta. Coloque num lugar que tenha firmeza com a natureza, no campo. Você coloca bonitinho lá. Quando colocar lá, você só pede novamente e fala, ó, fulano de tal, a caboca da mata te laçou e tu vai ficar sossegadinho, tá? Que é um laço de sossego da caboca da mata para adoçar esse rebelde, esse cãozinho bravo que está nervoso aí te xingando, essa cadelinha nervosa que está aí mordendo pelos lados, te xingando, te tratando mal. Pode ser feito por pessoas do mesmo sexo, pode ser feito no dia que for, quando for. E funciona, é uma beleza. Você vai ver aquela pessoa ali que está subindo para as paredes e, de repente, ficar sossegada, dócil, bacana e meiga. Como ela deve ser? E vamos combinar, né? Obediente debaixo do seu pé, porque você quer paz e sossega e a pessoa vai sossegar. Se não sossega por bem, ela sossega na macumba, tá bom? É assim mesmo. Caboca da mata, ela é poderosa. Ela não manda recado, ela traz mesmo no laço. É adorável isso, é muito bom, tá? Mais um ritual aqui no nosso canal. Desejo todo sucesso para você. Meu nome é Pai André Silva. Quer um ritual mais forte, quer um outro ritual específico na tua situação? Entre em contato, conversa conosco, faça consulta, tá? 5532991848102. Será um prazer te atender, tirar esses obsessores, essa situação ruim que está perto de você e te deixando com piso nas costas, né? Estou entendendo essa sensação ruim, esse amago. Nada tem sabor, tudo perdeu a graça, o universo ficou tudo sem graça. Ina por cima você sente que os seus inimigos estão brilhando enquanto você sofre. Tá bom. Vamos mudar essa coisa aí, tá? Querendo te derrubar, não vão te derrubar, não. Vamos levantar isso aí, sacudir, limpar essas lágrimas aí que estão no seu olho. Sei que a emoção é forte quando você se sente mal, mas agora é com você. Você tem que arrepiar isso, sacudir, levantar essa poeira e dar a volta para você para a gente resolver bem da melhor forma possível, tá? A espiritualidade muito pode te ajudar e você vai ser feliz. Prometo que vai ser feliz, vai ter sucesso onde você merece, da melhor maneira que for. Um beijo no coração a todos. Desejo todo sucesso, que a cabocada mata, passe por aí, retire esse mal que está aí perto. Axé para todos.